O que é feito daqueles beijos que eu lhe dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai comer Seja feliz com o seu amado Tens aqui um bem, um aguardo E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creio que ainda te posso ajudar Vai comer Seja feliz com o seu amado Tens aqui um bem, um aguardo Tens aqui um bem, um aguardo E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creio que ainda te posso ajudar Tens aqui um bem, um aguardo Tens aqui um bem, um aguardo Tens aqui um bem, um aguardo